Galera, eu comprei uma faca Blue Gen nova recentemente, que é uma Noma de 456, e hoje a gente vai testar com todas as settings do CSGO no máximo, pra gente ver como é que essa Blue Gen é. Beleza, galera, tamo aqui no aquecimento do netmake, e eu já tô ficando louco, porque a Noma de Blue Gen é muito linda com o CSGO, com tudo no máximo. Só que geralmente eu não jogo em 1980, é mais pelo conteúdo aqui mesmo, da gente ver a faquinha bem bonitinha, bem bela, com tudo no máximo. Agora no CSGO 2, eu acho que eu vou ser forçado a jogar em 1920x1080, com tudo no máximo, porque as Blue Gen vão estar fantásticas. Beleza, galera, vamos que vamos, Noma de na mão, vamos explodir esse bombear aqui, velho. Ninguém, cadê os caras? Ali, já tome. Nossa, tinha costas, não vi ele. 3x2, 2x2, 2x1, é nosso. Tá na cabecinha, só trocar o kill, pegaram ele. Boa. Ó, esse aqui é o kit, hein, mano, faquinha e a cablu gen, cê é louco, gostei dessa combinação, hein. Ficou enjoado. Tem costas? Que isso, mano? Pintor? Vamos jogar junto, mano, vamos jogar junto. Cabecinha tem um. Vamos jogar junto. Los terroristas gan. Os terroristas gan. Bora, vou pular pintor lá. Peguei, peguei, peguei. Ah, morri pro fogo, mano! Peguei o da B. Peguei o da B. Bugar por cima, buguei. Vai, entra a bomba e domina. Ah porra, onde é que esse cara tava? Nossa, velho. Dá pra voltar ainda, mano. Fica, filho. Ah, mano. Ah, caralho, não ouvi nada, mano. Tá muito baixo que o som. Peguei um da B, mano. Quer voltar? Tô olhando com as. Que isso? Onde? Pô, o cara foi direto? Peguei o cimento. Peguei a bomba. Vai, entra a bomba, entra a bomba, entra a bomba. Domina. Ah, boa. É isso, galera. 8, 7. Se ganhar o pistol, é vantagem nossa. Bora. Recua, recua, recua. Vamos descobrir a C4. É C4B, C4B. Perdemos um já. Putz, os caras já dominaram o bomba. Aí, ferrou. Peguei bomba. Pilar, pilar. Ah, caralho, velho. Essa dual beretas, mano. Que isso, cara? É, galera. Tá sendo duro, mano. Tá sendo duro o negócio. Não sei se a gente vai aguentar isso aqui, não, mano. A B tá toda hora muito forte. Peguei um meio. Peguei um meio. A B toda hora tem gente aqui, mano. Tá foda, velho. Os caras tão aqui já, mano. Vai ser uma celeira essa porra. Tome, fi. Por essa você não esperava. Ah, toda hora essa B os caras conseguem entrar, mano. Impressionante. Ah lá. Fudeu, mano. GG. Ah lá, ah lá. Mano, o cara não prestei só nas coisas, velho. Eu não sirvo pra jogar matchmake. Eu vou voltar a jogar GC, mano. Na moral, velho. Não choque.